Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que tá tudo bem aí em nome de Jesus. Eu tava vendo agora uma reportagem aí no Instagram que... Abaixar o preço do combustível em anos de eleição é crime, né? O pessoal quer fazer isso aí, né? O Supremo, né? O nosso Supremo, né? Então, aumentar pode, né? Aumentar o valor do combustível pode em anos de eleição. Aumentou quantas vezes esse ano já? Desde o começo do ano pra cá? Praticamente aumenta todo dia, né gente? Todo dia tu vê um post aí trocando lá o letreiro lá do preço do combustível, né? Hoje, falar a verdade é crime no Brasil, né? Você não pode mais expressar a opinião. Tá na Constituição que você pode expressar a sua opinião. É livre? Livre é brito, né? Hoje, falar a verdade, você pode ser condenado, pode ser preso, pode acontecer processos, tudo, né? É padre sendo processado por ex-presidiário, é... Gente, tá complicado, né? Hoje, você não pode mais falar a verdade. A verdade é... É um crime? Gente, eu... Uma vez eu li uma mensagem, né? Que é de um livro, né? Do Martin Luther King, né? É que pra você iniciar uma guerra não precisa de inimigos. Basta você falar a verdade. Isso aí é a mais pura verdade que esse homem falou antes de ser assassinado nos Estados Unidos, né? Pelo direito da pessoa afrodescendente, né? Mas tudo bem. É... É Telegram sendo bloqueado. É... Querem bloquear. Gente, mas as pessoas têm o direito de se comunicar, comunicar e expressar a sua opinião. Isso aí tá virando uma bagunça, gente. Mas o que vai acontecer com o mundo, com o Brasil, com o planeta? Que tudo que é certo hoje é errado. Isso aí não dá, não dá pra aguentar mais. Tá complicado isso aí, gente. Gente, né? Vamos... Vamos... Se posicionar, vamos... Criar atitude aí, né? Bata, isso aí não dá mais. Gente, o cara tem... Hoje você tem medo de... De falar alguma coisa. Porque já tem um monte de gente ali, ó. Te espionando ali pra... Te tacar um processo. Hoje a pessoa vive de processo agora, né? O certo não pode mais fazer. O errado, tudo certo. Bah, não dá mais, gente. Ó, tá louco, olha. Pode abandonar. Pode abandonar o barco aí, porque... Ó, não dá pra mais salvar nada nesse mundo aí. Tá tudo errado. Gente, pelo amor de Deus. Vamos voltar aos anos 80 aí, né? Que olha... Usando os dois mil pra cá, dois mil e dez pra cá, dois mil e pouco pra cá. Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Pelo jeito, né? Ah, pelo amor de Deus. Pode abandonar. Vamos... Vamos se... Vamos criar atitude aí, tá? Não dá pra mais aguentar essa palhaçada aí, gente. É inacreditável aí a hipocrisia. Mas tudo certo, né? Isso aí é só uma pequena mensagem aí que eu... O que eu quis colocar pra vocês é a minha opinião, né? Espero ser respeitado com a minha opinião, porque essa é a minha opinião. Ninguém pode tirar ela de mim, entendeu? Tá na Constituição. Podemos, sim, expressar as nossas opiniões, né? Os nossos sentimentos. Eu acho que isso aí não tem nada de errado, entendeu? É o que eu posso falar, né? Porque se eu falar outras coisas aqui, é capaz de eu ser processado ou bloqueado. Até no YouTube, né? Mas tudo bem, né? No Instagram ali, o cara deles coloca uma coisa ali e não pode, né? Tá dizendo que tá corrompendo as diretrizes da plataforma. Mas tudo certo, né? O errado é certo, né? Fazer o quê, né? Mas tudo bem, gente. Um grande abraço pra todos aí. Quem não é inscrito no canal, vai lá. Beleza? Tudo de bom.